Música Blog do Juscelio nesse momento está aqui na rua da banda na comunidade de Barra de Arueiras onde a prefeitura está realizando com recursos próprios o calçamento dessa rua que já foi colocado requerimentos há tanto tempo e nesse momento está sendo executado a obra então a partir de agora você acompanha a nossa entrevista, a nossa cobertura exclusiva do blog do Juscelio Música 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 Estamos aqui na rua popularmente conhecida como rua da banda que foi feito agora o requerimento dos vereadores para ser a rua Nossa Senhora de Fátima onde é a primeira rua que estamos calçando na nossa gestão hoje concluímos 300 metros quadrados dela uma rua no qual tem 1.200 metros quadrados e será a primeira de várias de nossas gestões esse ano só de emenda de deputados vai mais de um milhão em calçamento a prefeitura também já se comprometeu já falei em público que iremos fazer vários calçamentos com recurso próprio essa rua é uma delas a primeira do nosso mandato a primeira do município que estamos fazendo com recurso próprio iremos fazer no total desse ano com recurso próprio pelo menos 12 ruas fora as ruas que serão feitas através de emendas dos deputados federais o Hélito Roberto e do deputado estadual Moacir Rodrigues essa rua foi sempre um pedido dessa população que sempre foi castigada sempre foi esquecida por antigas gestões e hoje chegamos estamos aqui já em quase metade da obra mostrando para que viemos esse ano será o ano das obras principalmente dos calçamentos do nosso município a previsão de entrega dessa obra será de 45 dias com muito trabalho muita dedicação estamos aqui e logo mais iremos calçar outras ruas não só de Barra de Aroeiras como também do nosso município todo sede zona rural Lagoa do Jucá o Amador o Barbosa que nunca tiveram calçamento e nunca tiveram um olhar das antigas gestões que só prometiam é uma grande alegria ver esta rua calçada aqui requerimento dos vereadores que sempre se empenharam e com compromisso com a população e o prefeito Cício junto com o vice-prefeito Noval estamos na luta não vamos parar vamos ter como o prefeito falou agora há pouco vamos ter aproximadamente 12 ruas com recurso próprio recurso da prefeitura para ser calçada que a gente fomos eleitos para isso para trabalhar por toda a população eu quero aqui agradecer ao prefeito Cícero por ter atendido um pedido do meu requerimento que coloquei na Câmara de Vereadores há mais de 20 anos que essa comunidade espera por essa rua por o calçamento dessa rua quero aqui agradecer aos colegas vereadores que me apoiaram também com o seu voto nesse requerimento e parabenizar a todos aqui dessa rua Rua Nossa Senhora de Fátima por essa grande obra que vai valorizar muito e vai dar uma visão muito positiva aqui a nossa comunidade que foi muito esquecida durante todos esses anos mas graças a Deus entrou um prefeito que atendeu ao clamor do povo e vai entregar em breve essa rua calçada hoje a gente está aqui mais uma vez acompanhando toda essa obra que está em andamento muito bom estamos na reta final já aqui da pavimentação da rua Nossa Senhora de Fátima aqui na comunidade de Barra de Aroeiras logo logo mais iremos entregar essa obra junto com o prefeito Cícero a população aqui de Barra de Aroeiras um sonho antigo de anos e anos que está sendo realizado aqui o melhor de tudo é olhar no rosto de cada um desses moradores e ver o sorriso de alegria que estamos saindo da lama quando se constrói uma pavimentação em uma comunidade passa a dar dignidade e respeita essa população com o acesso melhor a essas casas agradecemos a cada um de vocês que contribuiu para que essa obra chegue aqui na comunidade de Barra de Aroeiras meu muito obrigado com muita satisfação que estamos aqui na localidade de Barra de Aroeiras dando uma fiscalizada nesta obra de calçamento aqui da comunidade estamos acompanhados do prefeito Cícero do vereador presidente Jânio o secretário Paulinho Jonas o chefe de gabinete Gustavo é um prazer enorme esta obra aqui na localidade era uma promessa antiga dos gestores anteriores hoje está sendo uma realidade graças a Deus aqui em Barra de Aroeira também vamos ter obra de pavimentação este ano se Deus quiser no Barbosa no Amador Lagoa de Jucar estamos com a obra também no seito Barbosa do programa Água Doce graças a Deus muita esperança muita fé em Deus que este ano se Deus quiser muitas obras virão para o município estou neste momento aqui na comunidade de Barra de Aroeiras onde está sendo feito o calçamento aqui da rua e vamos conversar com uma das moradoras da rua qual o sentimento dona Damiana de ter neste momento uma rua calçada depois de tanto tempo de espera tanto tempo de espera é um prazer e felicidade para todos nós que moramos aqui e para as crianças quando passa um carro de preço assim cobra casa as cadeiras tudo de poeira nós não podemos nem respirar agradecer o prefeito Cis e o vereador Jano e os outros também agora vamos conversar com Mariana mais uma moradora aqui da comunidade de Barra de Aroeiras Mariana qual o sentimento para você neste momento de tanta espera da comunidade e agora você vê de forma concreta o calçamento desta rua para a gente aqui da rua da banda é motivo de alegria porque temos o nosso calçamento agora muitas melhorias para a gente vai ter porque não vai ter mais lama e tudo de bom que vai ser para a gente da comunidade então traz melhorias com certeza para toda a comunidade a questão de poeira tudo isso então é um momento também de alegria para toda a comunidade é momento de fato para festejar e agradecer ter a rua calçada aqui nesta comunidade com certeza a gente só tem a agradecer ao prefeito por essa ajuda porque um calçamento sempre é bem vindo e a gente precisava de mais desse calçamento nesse momento vamos conversar com mais uma moradora aqui da comunidade de Barra de Arueiras dona Maria Solange momento muito alegre para toda a comunidade a senhora está aqui há mais de 40 anos nesta comunidade e agora está vendo a rua calçada momento que vai trazer mais urbanização para esta comunidade vai trazer várias coisas boas para a comunidade né é verdade é um prazer muito grande fico muito feliz eu não sei nem dizer a felicidade da gente aqui nessa rua porque daqui de onde eu moro para sair na pista de manhã quando chove é uma lama muito grande muito poço d'água e agora vai ficar muito bom eu só tenho a agradecer muito o prefeito Cícero e fico muito feliz porque assim beneficiou muito a rua da gente que só vinha de primeira mais atrás só vinha medir e voltar dizia que ia fazer o calçamento e agora Cícero no instante fez o calçamento aqui na rua da gente e agora na gestão do prefeito Cícero não é promessa é realização como a senhora acaba de relatar e como todos podem acompanhar está aí o calçamento já sendo totalmente realizado verdade ele não promete ele faz na data que ele diz que faz já vem antes fazendo aqui aí é uma felicidade muito grande para a gente eu fico muito feliz mesmo e só tenho a agradecer a todos que estão aqui com a gente